Nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso estudo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós insoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho o traje praticou. Eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não evoa, vossa jaquitância, não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também de fato, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associásseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríais de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Quero falar nesta noite sobre a disciplina na igreja. Este é o tema deste capítulo. Se nós pudéssemos recordar os pontos principais examinados até aqui, lembraríamos bem que no capítulo 1, Paulo está falando sobre a grande vocação da igreja. Nós fomos chamados à santidade, fomos chamados à união com Cristo e somos chamados para glorificar a Deus. Está certo? No capítulo 2, ele está falando sobre o conteúdo do evangelho. O evangelho foi planejado por Deus na eternidade, ele se centraliza na morte de Cristo e ele é aplicado pelo Espírito Santo através da palavra. No capítulo 3, Paulo trata sobre a doutrina da igreja e ele diz que a igreja é uma família cujo alvo é a maturidade. A igreja é um campo cujo alvo é a quantidade e a igreja é um santuário cujo alvo é a qualidade. O instrumento de maturidade da família é a palavra e essa palavra é leite e alimento sólido. O instrumento para trabalhar o campo é a palavra e a palavra é semente. O instrumento para construir o santuário também é a palavra e a palavra é o material. Vimos quarta-feira passada que Paulo aborda sobre a vida do obreiro e ele diz que o obreiro é um dispenseiro, se requer dele, fidelidade. Que o obreiro é um espetáculo para o mundo e o que se requer dele é humildade e que o obreiro é um pai e que se espera dele é a amabilidade. Hoje, no capítulo 5, Paulo vai estar falando sobre a doutrina da disciplina na igreja. Esse não é um assunto fácil e nem popular, mas é necessário. Onde não há correção e não há disciplina, não há amor responsável. Lembram-se de Eli, o sacerdote, que julgou Israel 40 anos e a Bíblia o denuncia de amar mais aos seus filhos do que a Deus. Foi um amor, talvez intenso, mas não direcionado, não maduro, não consciente, não responsável. E por isso seus filhos se perdem, porque ele nunca teve a postura de disciplinar os seus filhos. Lembram de Davi? Davi amava os seus filhos. Foi capaz de chorar amargamente com a morte de Absalão. Mas Davi era um pai que não tinha capacidade de disciplinar os seus filhos de maneira correta. Lá no segundo livro dos reis, ou melhor, no primeiro livro dos reis, capítulo 1, verso 6, diz que a respeito de Adonias, Davi nunca o contrariou. Porque Davi não era um pai capaz de disciplinar os filhos. Tinha amor, mas um amor não responsável. João Calvino chegou a dizer que uma das marcas da verdadeira igreja é a disciplina bíblica. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para este assunto com muito cuidado e zelo. Porque via de regra, a questão da disciplina tem sido mal impregue na igreja de Deus. Nosso retorno não está legal porque houve uma danificação nas nossas cartas e eu não escuto direito a minha voz. Então vou ficar com o microfone bem perto da boca. Via de regra, a questão da disciplina hoje, ela cai em dois extremos. Ou a disciplina, ela é laça, ela é descuidada, se faz vistas grossas, se tolera o pecado. Se passa por cima de situações em que a Bíblia recomenda a disciplina, como aconteceu na igreja de Corinto. Ou a disciplina é aplicada com rigor desmesurado, adotando a disciplina em coisas que Deus em si e na sua palavra não condena. Muita da disciplina que é aplicada nas igrejas hoje, são aplicadas em cima de usos e costumes. E não em questões vitais de desobediência, de rebeldia e de pecado. Se vocês leram o livro do pastor Ricardo Gondim, é proibido. Ele narra uma história muito triste, no início do seu livro, de um pastor que tinha um ministério muito grande, tomava conta de uma gama de igrejas, e cuidava de muita gente, apacentava um grande rebanho, e recebia em sua casa, diariamente, várias pessoas para cuidar de vários assuntos, para tratar de assuntos mais variados, desde construção, desde pontos de pregação, desde novas congregações. E ele tinha uma vida muito agitada. E certo dia, ele estava na sua casa com uma grande quantidade de líderes, discutindo os assuntos da igreja, quando a sua esposa chega na reunião e sussurra nos seus ouvidos, a nossa filha mais velha cometeu um pecado grave hoje. Ela cortou o cabelo. E o pastor descontroladamente deixa as pessoas na sala, se dirige ao quarto da filha, rubro de raiva, e quando chegou, viu que a sua filha de 18 anos havia tosado as pontas do cabelo. E ele já muito irado e descontrolado emocionalmente, o que é que você quer fazer comigo menina? Você quer destruir o meu ministério? Descontroladamente arranca o cinto, e começa a bater na moça descontroladamente, deixando vergonhas ensanguentadas no seu corpo. E olhou para ela e disse, enquanto você estiver debaixo do meu teto, eu não tolero tamanho insulto e tão grave pecado. Deixou a moça ensanguentada no quarto, e voltou para a reunião e começou a tratar dos assuntos da igreja novamente com a sua liderança. Quinze minutos depois, a sua esposa volta novamente, desesperada para lhe dar uma outra notícia. Aquela moça de 18 anos jogou álcool no corpo, e incendiou o seu próprio corpo. Meia hora depois, aquela moça estava morrendo, em um pronto-socorro de hospital. Este é o tipo de disciplina que não tem base na Bíblia. Muitas vezes se aplica uma disciplina rigorosa por algo que a Bíblia não trata como um fator de pecado. Hoje eu queria olhar para esse texto, meus irmãos, para examinarmos a questão da disciplina à luz das Escrituras. E a primeira coisa que eu chamo a atenção dos irmãos, nesta noite, é a igreja inserida numa cultura em decadência. Este não era apenas o quadro da igreja de Corinto, esta é a realidade da igreja hoje. A igreja é uma contracultura dentro de uma cultura decadente, em decomposição, dentro de uma sociedade que não tem valores, que não tem princípios, que não tem absolutos, que não é regida pela palavra de Deus e pela verdade de Deus. Era este o retrato da igreja de Corinto. E eu quero lhes dar alguns aspectos, já disse para os irmãos, o aspecto moral da cidade de Corinto, onde estava um dos principais templos dos cultos gregos, uma deusa grega chamada deusa do amor, a deusa do sexo, que era Afrodite, e havia mais, cerca de 10 mil prostitutas cultuais, que prestavam serviço litúrgico àquela divindade pagã, através da prostituição. Era este o contexto de promiscuidade, de sujidade moral, que prevalecia na cidade de Corinto. E aquelas prostitutas desciam do templo, que ficava no lugar elevado, na acrópole da cidade, e desciam para o cais, onde navios aportavam constantemente, e então a cidade estava encharcada de um ambiente hostil, de prostituição, de lascivia e de pecado sexual. Lá em Corinto também ficava o maior, a maior estátua, ou monumento de Apolo, que era uma figura que descrevia a beleza do corpo masculino, e sugestionava a prática do homossexualismo. E Corinto era uma cidade profundamente marcada pela homossexualidade, e Paulo testemunha no capítulo 6, versículo 9, que muitos daqueles membros da igreja, eram outrora homossexuais, efeminados, que foram transformados pelo poder do Evangelho. Era uma cidade marcada pelo adultério, era uma cidade marcada até mesmo pela chantagem sexual, até dentro do casamento, conforme vamos examinar mais tarde no capítulo 7, versículos 3 a 5. Então, a sensualidade desregrada, era de certa forma o pano de fundo, o contexto da cidade de Corinto. Há um outro aspecto que eu quero ressaltar. Olhem, por favor, os versículos 9 e 10 deste texto, que vocês vão ver três níveis de degradação ainda. Uma igreja numa cultura em cadência. Paulo diz, Em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou itólatras, pois neste caso, teríes de sair do mundo. Você vê aí três níveis de degradação. Primeiro, pecado contra si mesmo, que é o pecado da impureza. Segundo, pecado contra o próximo, que é a avareza e roubo. Terceiro, pecado contra Deus, que é o pecado da idolatria. Então veja que a sociedade corinto, era uma sociedade que estava sem referencial, na relação consigo mesmo, na relação com o próximo, e na relação com Deus. Era uma sociedade sem rumo, sem norte, sem absolutos. Então, o primeiro ponto, a igreja não é uma cultura em decadência. Segundo ponto que eu quero destacar, é quando o pecado invade a igreja. Veja que a igreja está inserida nessa sociedade decadente. Deus chamou a igreja do mundo, para influenciar o mundo, para ser sal, para ser luz. O grande problema, é quando a igreja, é atacada pelo mundo, e é influenciada pelo mundo, e é isso que está acontecendo, na igreja de Corinto. E vocês vão ver em primeiro lugar, que Paulo denuncia aí no versículo 1, o incesto. Um homem, que está acometendo, ou praticando, relações sexuais, com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Doutor Charles Hodge, diz que nós não podemos, e Leon Morris, um grande comentarista, diz que nós não podemos, saber à luz desse texto, se esta mulher, ainda está casada, com o pai desse rapaz, ou se esta mulher, já deixou o pai, deste rapaz, ou se esta mulher, é viúva, do pai deste rapaz. De qualquer maneira, havia um preceito, na lei, de Moisés, tanto em Levíticos, quanto em Deuteronômio, que um homem, não podia se deitar, com a mulher do seu pai, ou com a sua madrasta. Nem com a sua mãe, propriamente, nem com a mulher do seu pai, ou com a madrasta. Isto era abominação para Deus. Paulo está recriminando a igreja, Paulo está denunciando este pecado, de um jovem, cair em tamanha imoralidade, ao ponto de se deitar, de coabitar, de ter relações sexuais, com a sua madrasta. E Paulo vai dizer, que o incesto, não é apenas condenado, pela lei de Deus, mas o incesto, violava os próprios, princípios do mundo. Veja o versículo primeiro. Geralmente se ouve, que há entre vós, imoralidade, imoralidade tal, está mostrando aí, a gravidade do pecado, isto é, haver quem se atreva, a possuir a mulher, de seu pai, eu pulei um passo, imoralidade tal, como nem mesmo, entre os gentios, ou seja, o pecado, que está existindo, dentro da igreja, nem mesmo, a corrupta sociedade, corinto, aprovava. A sociedade, permissiva, promíscua, laça, sem freios, sem absolutos, da cidade, corinto, não estava acostumada, com este tipo de pecado, de um homem, possuir, a mulher, do seu próprio pai. Agora, por que é que Paulo, denuncia o homem, e não esta mulher? Por que é que ele está, reprovando o fato, de este rapaz, estar se deitando, com a sua madrasta, e não há nenhuma palavra, de censura, a mulher? Embora o texto, não nos deixe, claro isso, mas todos os intérpretes, praticamente, unanimemente, aceitam, de que, Paulo não está, censurando esta mulher, porque esta mulher, não era membro da igreja, esta mulher, ainda era um apagã, esta mulher, ainda não estava, na igreja, na comunhão da igreja, como membro da igreja, então, Paulo está entendendo, que a disciplina, não alcança, não jurisdiciona, os que estão fora, da igreja, disciplina, é para membro, da igreja, Paulo diz, os de fora, Deus os julgará, cabe-nos, julgar, aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que são membros da igreja, o que Paulo está mostrando, queridos irmãos, neste versículo primeiro, é que o crente, quando peca, ele peca, contra uma luz maior, o pecado do crente, é um pecado mais hipócrita, o pecado do crente, é um pecado mais danoso, o pecado do crente, é um pecado mais condenável, porque quando ele peca, ele peca, contra o conhecimento, ele sabe, que este pecado é errado, ele sabe, que este pecado, é reprovado por Deus, ele sabe, que este pecado, é danoso, à saúde espiritual, da igreja, portanto, quando um crente, se entrega ao pecado, o julgamento, sobre ele, vai ser mais severo, terceiro ponto, que eu quero destacar, é a atitude errada, da igreja, em relação ao pecado, esse é um ponto seríssimo, que acontece aqui, na igreja de Corinto, se você perceber, duas coisas, estão provocando tristeza, no apóstolo Paulo, primeiro, é o fato, de existir o pecado, é o fato, da concessão ao pecado, de um membro da igreja, chegar ao ponto, de cometer um pecado, pior, do que o pecado, que se comete no mundo, mas, se vocês observarem, no verso 2, a maior tristeza, de Paulo, o que mais choca Paulo, o que mais entristece Paulo, o que mais angustia, o coração do apóstolo, não é nem, o fato, de um membro, da igreja, estar vivendo, uma situação, pecaminosa, e irregular, dentro da igreja, o que mais choca, Paulo, é a reação, da igreja, é a atitude, da igreja, em relação, ao pecado, daquele homem, veja o verso 2, e contudo, andais vós, em soberbecidos, e não chegastes, a lamentar, para que fosse tirado, do vosso meio, quem, tamanho, o traje, praticou, o grande problema, é que Paulo, diz, vocês, não lamentaram, a palavra lamentar, aqui, é a palavra chorar, e, usado, para um choro, de funeral, Paulo, está dizendo, vocês, choram, nos funerais, mas, vocês, deveriam chorar, também, pelo pecado, esse pecado, deveria, provocar, em vocês, uma dor, tão aguda, tão forte, como a dor, que vocês, enfrentam, na hora do luto, o problema, é que vocês, ficaram, em soberbecidos, dizendo, essa que é uma igreja, boa, essa que é uma igreja, moderna, essa que é uma igreja, contemporânea, essa que é uma igreja, que está adaptada, a sociedade, é uma igreja, que convive bem, com a sociedade, é uma igreja, que abriga, as pessoas, sem preconceito, é uma igreja, que não é, radical, que não é, estreita, é igreja de mente, aberta, as pessoas, tem liberdade de viver, do jeito que elas, querem viver, dentro da igreja, nada de imposições, nada de regras, nada de princípios, nada de vigiar, a vida de ninguém, nada de fiscalizar, a vida alheia, nós estamos, muito orgulhosos, da igreja, que nós temos, e não chegaram, a chorar, e nem a lamentar, por causa disso, vocês vão ver, que o que está acontecendo, é que a igreja, não apenas, tolera o pecado, ela está, vaidosa, por causa, do pecado, olha o versículo 6, Paulo diz, não é boa, a vossa jactância, meus irmãos, que coisa estranha, dessa igreja, ela não está, neutra não, não é, que ela está, dormindo, sono da morte, não é, que ela está, indiferente, tanto faz, como tanto fez, não, ela está, vaidosa, ela está, insoberbecida, ela está, jactando-se, do pecado, já pensou, que coisa séria, se nós, transportássemos, a situação, da igreja de Corinto, para hoje, nós íamos ver, que, essa é a realidade, da nossa sociedade, hoje, essa é a realidade, da sociedade, pós-moderna, todos vocês, já escutaram, já estão cansados, de ouvir falar, em pós-modernismo, os estudiosos, dizem, que a era moderna, veio até, 1989, até 1989, nós estávamos vivendo, a modernidade, de 1989, para cá, com a queda, do muro de Berlim, os estudiosos, dizem, houve, um divisor de águas, na história da humanidade, nós estamos vivendo, hoje, um período, pós-moderno, hoje, não tem mais, ideologias, em oposição, o muro caiu, a ideologia, acabou, hoje, a nossa sociedade, está fincada, num tripé, chamado, pluralismo, o que é o pluralismo? Quando você vai no supermercado, você encontra na prateleira lá, dez marcas de sabonete, você compra o que você quiser, você tem a opção de escolher a marca que você bem entender, transporta isso para o campo ético, para o campo moral, significa o seguinte, que não existe um único padrão, não existe uma única norma, cada um, escolhe aquilo que quer viver, ninguém, ninguém precisa impor, uma norma de vida, para ninguém, já perceberam, que a nossa sociedade, não, não tolera, imposição de princípios, cada um, quer viver a sua vida, cada um, é dono da sua vida, eu sou livre, eu faço as minhas escolhas, o mundo é plural, já perceberam, como hoje, a disciplina está cada vez mais difícil, se você chama a atenção de um membro de igreja, ah, eu vou para a igreja da esquina, aqui está me chamando a atenção, eu vou para lá, e daí, eu não quero que ninguém pegue no meu pé, sou dono da minha vida, e daí, é a questão que nós estamos vivendo, em que as pessoas acham que elas são donas da vida dela, e ninguém pode ingerir, na vida dela, é isso que estava acontecendo na cidade de Corinto, há outra coisa no pós-modernismo, que nós chamamos, da vida privada, ou seja, o que eu faço, o que eu penso, como eu me comporto, as minhas escolhas, as minhas preferências, isso é da minha conta, não é da sua conta, a minha vida, é minha, e dela cuido eu, isso é privativo, eu não aceito que pastor, eu não aceito que presbita, eu não aceito que diácono, eu não aceito que professor de escola de comunical, eu não aceito que ninguém, venha dar palpito na minha vida, eu sou dono dela e acabou, eu vivo do jeito que eu quero viver, este é o espírito, da era pós-moderna, e era isso que estava acontecendo, na igreja de Corinto, o último tripé, não poderia ser outro, senão a secularização, ou seja, a palavra de Deus, não rege mais a minha vida, quem rege a minha vida, sou eu mesmo, e aí Paulo está mostrando, para aquela igreja, que a concessão ao pecado, era uma atitude errada, e eles estavam, em vez de chorar, em vez de estar chorando pelo pecado, em vez de estar lamentando pelo pecado, eles estavam, em soberbecidos, por causa disso, a atitude errada que cometeram, no verso 2, é não aplicar a disciplina, não chegaste a lamentar, para que fosse tirado o vosso meio, quem tamanho o traje, praticou, então quando a igreja, não entende corretamente, essa questão, ela não vai aplicar, a disciplina, agora, qual é o perigo disso? o perigo do pecado, na igreja, eu quero destacar duas coisas, primeiro, veja você o versículo 6, não é bom a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento, levé da massa toda, o primeiro perigo, é contaminação interna, e Paulo usa uma figura aqui, que todos nós sabemos o que é, fermento, quem já fez pão, já fez bolo, sabe o que significa fermento, você pega uma massa, e bota um pouquinho de fermento, daqui a pouquinho, o que aconteceu com a massa? O que aconteceu com a massa? Ela cresce, ela foi toda levedada, foi toda penetrada, e pervadida, pelo fermento, Paulo está dizendo, que o pecado, tem o mesmo efeito, do fermento, Paulo está dizendo, que a tolerância, com o pecado, dentro da igreja, tem o mesmo efeito, do fermento, ele vai, ele vai penetrando, ele vai se enraizando, ele vai, se infiltrando, e ele vai, contaminando a massa toda, as vezes nós pensamos o contrário, que uma laranja podre, num saco de laranjas saudáveis, as laranjas saudáveis, vão melhorar a estragada, a lógica bíblica, o ensino bíblico é o contrário, é a laranja podre, que vai contaminar as outras, daí Paulo diz o seguinte, cuidado, muito cuidado, porque se vocês, não tratarem, de maneira correta, a questão do pecado, o pecado, vai contaminar a igreja, vai fermentar, o pecado é maligníssimo, e ele pode, contaminar toda a massa, segunda coisa que acontece, segundo perigo do pecado, na igreja, é o enfraquecimento externo, vejam o versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi molado, o que está significando isso, será que a igreja de Corinto, era sem fermento, é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, ele está dizendo o seguinte, aqueles irmãos, tinham sido convertidos, em Cristo, eles eram a massa, sem fermento, que Paulo está dizendo, assumam quem são vocês, em Cristo Jesus, Joguem fora o velho fermento, tomem posse, da vida genuína e verdadeira, que vocês tem, em Cristo, e lancem fora o velho fermento, por que tem que lançar fora? Porque quando a igreja, tolera o pecado, ela perde a santidade, perde a autoridade, perde o poder, por que? Porque nós somos um corpo, eu não vou estar com vocês, Deus não tem nenhum compromisso, de estar conosco, se nós não estamos com ele, Deus diz, chegai-vos para mim, e eu me chegarei a vós outros, o pecado, destrói o testemunho da igreja, nesse sentido, porque Deus está dizendo, que se houver concessão ao pecado, ele não caminha conosco, isso é gravíssimo meus irmãos, e daí, a questão, a questão séria de tratar, da disciplina na igreja, quinto lugar, como a igreja deve administrar, a disciplina, eu chamo a atenção dos irmãos, para seis pontos aqui, como a igreja deve administrar, a disciplina, primeiro, a disciplina é um ato, imperativo, não é uma opção, é por isso que Calvino disse, que uma igreja, onde não se exerce a disciplina bíblica, não é uma igreja genuína, não é uma opção, é uma ordem de Deus, veja o versículo 2, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho, o traje, praticou, tirado do meio, veja você ainda, versículo 13, o último versículo do capítulo, os de fora, porém Deus os julgará, ou seja, a igreja não tem jurisdição, sobre aqueles que não são membros, expulsai, pois de entre vós, o malfeitor, esse caso aqui, era um caso de excomunhão, de tirar da comunhão, da igreja, de não fazer concessão, lá em Mateus 18, 17, aos passos da disciplina, vocês lembram lá, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, se ele não te ouvir, vai, leva duas testemunhas, se ele não te ouvir, vai e diz a igreja, se ele não ouvir a igreja, faz o que com ele? Considére-o, como gentio, como publicano, ou seja, tire-o da comunhão da igreja, esse é um processo, da disciplina, segundo ponto, primeiro é que é um ato imperativo, segundo aspecto, a disciplina é um ato coletivo, irmãos, eu quero chamar a atenção para isso, maiormente por causa do sistema de governo que nós temos, o governo representativo, a disciplina não pode ser apenas um ato, no nosso caso, o sistema de governo presbiteriano, do conselho da igreja, se o conselho da igreja, disciplinar um membro, e a igreja, o corpo, os membros, não estiverem em uníssono com a liderança nessa disciplina, ela vai ter um efeito negativo, ela não vai exercer todo o projeto de Deus, às vezes, se toma uma decisão, na liderança, de disciplinar um membro, e a igreja, começa, a minar a disciplina por trás, não, você não foi tratado com justiça, não, mas não devia fazer isso com você, não, mas isso assim, não era para ter feito dessa maneira, e de repente, o membro começa, que deveria ser, quebrantado por Deus, a assembleia toda, deveria se unir, para que esse irmão, viesse ao arrependimento, agora, a pessoa começa assim, em soberbecer no seu próprio pecado, e o projeto de Deus é frustrado, o projeto da disciplina é frustrado, veja, por favor, o que é que Paulo está recomendando, nos versículos 3 a 5, olha aqui, por gentileza, eu, na verdade, veja que Paulo não está na igreja, Paulo está em Éfeso, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infância, em nome do Senhor Jesus, reunido vós, preste atenção nisso, reunido vós, e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que seu espírito, seja salvo no dia, de Jesus Cristo, ou seja, você vê aí, que Paulo quer estar presente, ele não pode estar fisicamente, mas ele está, espiritualmente presente, a igreja reunida, no poder de Jesus, e em nome de Jesus, então, nesse conjunto de fatores, a disciplina é dada, a disciplina é aplicada, agora, imagine vocês, se Paulo, desse uma ordem, para disciplinar esse membro, e a igreja de Corinto, todos, não, esse membro, não vai ser disciplinado, ele não pode ser disciplinado, Paulo está errado, nós não concordamos com Paulo, Paulo está exorbitando, em seu poder, e nós, apoiamos esse membro, e continuamos apoiando, o que vocês acham, que aconteceria na igreja? A igreja seria, profundamente afetada, por essa atitude, esse membro, não se humilharia, a igreja seria, contaminada, por esse fermento, do pecado, e seria uma tragédia, para a vida da igreja, então, irmãos, é importante entender, esse princípio bíblico, a disciplina, precisa ser feita, em nome de Jesus, no poder de Jesus, com a participação, de toda a igreja, terceira coisa, importante, a disciplina, é um ato, restritivo, e preventivo, o que é que eu quero dizer com isso? preste atenção, num detalhe importante, a igreja de Coríntios, estava dividida, quando ela precisava, estar unida, e ela estava unida, quando ela estava, quando ela precisava, estar dividida, deixa eu explicar, ela estava, dividida, numa coisa, que não podia se dividir, tinha quatro partidos lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, a igreja estava dividida, Paulo diz, Cristo não está dividido não, nós temos que ser um só, lembram disso? Ela estava dividida, quando ela precisava, estar unida, e agora, ela estava, unida, quando ela não, podia estar unida, Paulo diz, em Cártago, já tinha avisado vocês, para não se associar, com os impuros, e Paulo diz, eu não estou, nem me referindo, aos impuros lá do mundo, não, porque se vocês, tivessem que fugir, do relacionamento, das pessoas do mundo, vocês tinham que fugir, do mundo, vocês tinham que criar um mosteiro, e subir para um mosteiro, e ficar longe do mundo, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo, que vocês não podem, se associar, com gente, que é membro de igreja, que se diz crente, que se diz cristão, mas vivem, uma vida de que maneira? olha aí, por gentileza, versículo 11, mas agora, vos escrevo, que não vos associeis, com alguém, que dizendo, se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, caloteiro, com esse tal, nem ainda com mais, Paulo está dizendo, que ao momento, em que a igreja, precisa exercer, um ato, preventivo, de disciplina, na igreja, de não se associar, de não se misturar, de não se tornar, parceiro, de não se mancomunar, com gente, que está dentro da igreja, mas está vivendo, uma vida, totalmente, desregrada, em desacordo, com as escrituras sagradas, a separação, não significa, ser antissocial, veja que Paulo está dizendo isso, irmão, tem muita gente, que acha que ser crente, é você, nunca ter um amigo, lá no mundo, fora da igreja, não é isso que Paulo está ensinando, ele diz, você tem que ser amigo, das pessoas de fora mesmo, você tem que ganhá-los, para Jesus, foi por isso, que Jesus chocou, os fariseus, e os escribas, porque ele entrava, na casa de publicanos, de pecadores, comia com eles, jantava com eles, e os fariseus, ficavam todos grilados, a questão é interna, se existe um membro da igreja, que não está levando Deus a sério, está brincando com Deus, está sendo beberrão, está sendo maldizente, está sendo caloteiro, está sendo idólatra, está dentro da igreja, querendo fazer de conta, que é um cristão autêntico, Paulo diz, não se associe com esse tipo de gente, isso é uma disciplina preventiva, Paulo diz, quarto lugar, como é que a disciplina, tem que ser feita na igreja, a disciplina, é um ato de juízo, veja o versículo 5, versículo 4 e 5, dizem, em nome do Senhor Jesus, reunido vós, e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito, seja salvo, no dia de Cristo Jesus, presta atenção irmãos, que Paulo está mandando a igreja, aplicar a disciplina, na carne, veja você, ele preocupa-se, que essa disciplina, seja feita em nome de Jesus, em união dos crentes, com o poder de Jesus, disciplina é um ato, seríssimo, grave, que tem que ser feito, com cautela, tem que ser feito, no poder de Jesus, e em nome de Jesus, não é na carne, agora eu diz, entregue esse faltoso, a Satanás, o que que é isso? Esse versículo tem sido, uma espinha na garganta, dos exegetas, dos intérpretes, o que seria entregar, a Satanás, essa pessoa, para a destruição da carne, para que o espírito, seja salvo, no dia de Cristo Jesus, os melhores intérpretes, entendem, que isso significa o seguinte, nada mais, nada menos, do que excluir, esse cidadão, da comunhão da igreja, a comunhão da igreja, irmãos, ela tem um valor, muito importante, porque a igreja, é um instrumento do reino, é um agente do reino, o que que é o reino de Deus? O reino de Deus, o que é mesmo, é o governo, de Deus, sobre as pessoas, é o reinado, de Cristo, sobre as pessoas, quando uma pessoa, vem para a igreja, quando ela entra no reino, quando ela nasce de novo, o que que acontece? Ela está debaixo de que? Do governo de Cristo, do senhorio de Cristo, do governo de Deus, das bênçãos, do pacto de Deus, ela está de certa forma, numa cidade de refúgio, protegida de certa forma, de muitos males aleivosos, de Satanás, a igreja, é um grande protetor, da nossa vida, irmãos, pertencer à igreja, é uma bênção, é por isso, que não há crente, isolado, ah, eu sou crente, mas eu sou crente, dentro da minha casa, eu não preciso de igreja, eu não vou à igreja, eu sou crente, assentado, diante da televisão, ouvindo meu rádio, isso é mentira, isso não tem base na Bíblia, crente, precisa estar na igreja, estar na igreja, a igreja, é um protetor, Paulo diz, agora, quando esse elemento, é tirado, é comunhão da igreja, ele volta, a influência, daquele que está, reinando e governando, lá fora, ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o Deus deste século, Satanás, está reinando nas trevas, ou seja, é expor esse cidadão, a ação, de Satanás, agora, preste atenção, num detalhe importantíssimo, é que Paulo está dizendo, que Satanás, além de não ter todo o poder, ele ainda está debaixo, da soberania de Deus, fantástico isso, não? e entregue a Satanás, ou seja, Satanás está sendo aqui, um instrumento, dentro da soberania de Deus, no exercício, da disciplina, desse pecador, deste membro faltoso, com o objetivo maior e final, a restauração, e a salvação, desse membro faltoso, de jeito nenhum, Paulo está dizendo, que é tirar esse indivíduo, para perder a salvação, não está lidando aqui, com a questão de salvação, porque não é a igreja, que administra a salvação, salvação é dom de Deus, é Deus quem dá, e quando ele dá, não tira, não é uma questão de salvação, tanto é verdade, que Paulo está objetivando, não a condenação, desse membro, mas está objetivando o que? A restauração, desse membro, quinto lugar, a disciplina, é um ato, preventivo, aos outros membros, da igreja, querem ver? Versículo 7, lançai fora o velho sermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, se você não lançar, o velho fermento fora, você não vai ser nova massa, a massa vai ser contaminada, veja versículo 8, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento, da maldade e da malícia, e sim com os asmos, da sinceridade e da verdade, veja versículo 12, pois com que direito, haveria eu de julgar os de fora, não julgais os de dentro, tem que julgar, os membros da igreja, versículo 13, os de fora, porém Deus os julgará, expulsai, pois de entre vós, o mal feitor, o que que é tirar o fermento? Tirar o fermento, não é apenas tirar o pecador, é tirar o pecado, lembram quando Jesus disse, para Pedro, quando Pedro queria afastar Jesus da cruz, Jesus disse o seguinte, arreda Satanás, não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, o que é interessante, é que Jesus mandou arredar o Satanás, e não o Pedro, Jesus disse, arreda Pedro e fica o Satanás, não, é o contrário, arreda Satanás, o Pedro fica, o Pedro é discípulo, o Pedro eu vou investir nele, o Pedro é apóstolo, o Pedro precisa ser restaurado, e vamos trabalhar com ele, o grande problema, às vezes, se não houver discernimento, a gente manda o membro arredar, e o Satanás fica, a gente manda o membro embora, e o pecado fica, Paulo diz que tem que tirar o fermento, e o fermento aqui é o símbolo do pecado, tem que tratar a questão do pecado, tem que jogar fora o pecado, porque na medida em que o pecado é eliminado da massa, na medida em que o fermento é arrancado da massa, então o pecador pode ser restaurado, e Paulo deixa muito claro nos versículos 12 e 13, que a igreja deve parar de ficar olhando para o mundo, meus irmãos, não é verdade isso, às vezes a gente fica olhando assim, para o mundo, ah, o mundo está podre mesmo, o mundo está muito mal mesmo, a situação do mundo está desesperadora mesmo, esse mundo está de maior pior mesmo, e a gente começa a meter o pau no mundo, Paulo diz, deixa o mundo para Deus julgar, julgue, dentro de casa, olha para dentro da igreja, vamos julgar a nós mesmos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus, na verdade querido, se nós parássemos para examinar a nossa própria vida, nós não teríamos nem tempo para ficar investigando a vida dos outros, nós teríamos tanta coisa para chorar, para lamentar diante de Deus, para acertar diante de Deus, que nós não teríamos tempo para ficar investigando a vida, alheia, os de fora, Deus os julgará, julguem vocês, os de dentro, sexto e último lugar, a disciplina, tem que ser um ato, de perdão, eu queria que os irmãos abrissem comigo, na segunda carta aos corintios, porque é muito importante entender o final dessa história, o que aconteceu com esse membro da igreja, que foi expulso da igreja, porque o projeto de Paulo era a restauração dele, entregue seu corpo a satanás, entregue a satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, então vamos ver o que aconteceu com ele, capítulo 2, da segunda carta aos corintios, versículo 6 a 8, vou ler a partir do versículo 5, Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, e confortá-lo, para que não seja o mesmo, consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, o que Paulo recomenda agora, uma vez que houve arrependimento, uma vez que houve quebrantamento, é que a igreja agora, ame esse homem, console este homem, perdoe este homem, e restaure este homem, preste atenção que nós somos chamados, para odiar o pecado, não o pecador, para tratar com dureza, o pecado e não tolerá-lo, mas para receber com muita ternura, o pecador arrependido, há um quadro lá em Apocalipses 21 e 22, que me marca muito, quando fala da Nova Jerusalém, lembram que a Nova Jerusalém, era quadrada, do mesmo tamanho, largura, dos quatro lados, tudo igual, que tinha porta para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o leste, para o oeste, para todo lado que as pessoas vinham, tinha porta, era uma igreja aberta a todos, mas lá no capítulo 21, versículo 27, diz que nada contaminado, vai entrar no céu, a Nova Jerusalém é aberta a todos, mas não é aberta a tudo, não é aberta ao pecado, é assim que a igreja deva ser, a igreja é aberta ao pecador, mas a igreja é cuidadosa, para não estar aberta para o pecado, é isso que Paulo está dizendo, mas meus irmãos, em último lugar, em último lugar, eu queria examinar com vocês, sobre o propósito da disciplina, qual o propósito da disciplina? Primeiro, o propósito da disciplina, é a correção, e a restauração do faltoso, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo, no dia de Cristo Jesus, não basta a igreja disciplinar, a igreja precisa acompanhar, a pessoa que foi disciplinada, para que ela possa ser restaurada, curada, transformada pelo poder de Deus, e reconquistada, para a comunhão da igreja, a disciplina, embora dolorosa, ela é benéfica, e ela é terapêutica, finalmente, qual a propósito da disciplina? A proteção da igreja, versículos 6 e 7, dá uma olhadinha aí, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento, levé da massa toda, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado, por isso celebremos a festa, não com fermento, velho fermento, nem com fermento da maldade, da malícia, e sim, com os asmos da sinceridade, e da verdade, Paulo está dizendo, que a igreja, tem um clima de festa, a vida da igreja, tem que ser uma festa, de alegria, de exultação, de celebração, mas há um momento, quando o pecado, entra na igreja, em que esta festa, se transforma, num funeral, e Paulo diz o seguinte, vocês devem ter cuidado, porque um pouquinho de fermento, levé da massa toda, então joga fora, o velho fermento, e vamos celebrar a Páscoa, não com o fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade, e os asmos da verdade, quando você disciplina, você não apenas, corrige, e objetiva a restauração do faltoso, mas você previne a igreja, isso gera temor na igreja, e obediência a igreja, concluo, com três aplicações práticas, três atitudes em relação ao pecado, primeiro, versículos 1 a 2, Paulo está recomendando a igreja, a chorar por causa do pecado, você conhece uma igreja madura, quando esta igreja chora, por causa do pecado, em vez de ficar cheio de orgulho, por causa do pecado, deveriam chorar por causa do pecado, segundo, versículos 3 a 5, julgue o pecado, e há quatro expressões aí, tirar do vosso meio, entregar a Satanás, lançar fora, e expulsar de entre vós, então julgue o pecado, terceira coisa, remova o pecado, versículos 6 a 13, a imagem aqui, é da Páscoa judaica, lembram da Páscoa? Quando o cordeiro foi molado, o sangue foi aplicado, na verga da porta, e eles tinham que reunir, dentro de casa agora, para comer a Páscoa, para comer o cordeiro, comer o pães, exasmos, mas diz a Bíblia lá, que todos eles tinham que investigar a casa, durante sete dias, não podia ter levedura, não podia ter fermento, se alguém comesse a Páscoa, com fermento, essa pessoa, era morta, era eliminada, do arraial de Israel, ele está usando isso, Cristo é o nosso cordeiro Pascal, você deve viver a vida cristã, fazendo uma faxina na sua vida, fazendo uma limpeza na sua vida, não celebre a Páscoa, não celebre o culto a Deus, não celebre a festa ao Senhor, se há fermento na sua vida, se há pecado na sua vida, remova isso, tira isso da sua casa, da sua vida, para que você possa celebrar a Páscoa, com os asmos da verdade, e da sinceridade, que Deus nos ajude meus irmãos, olhar para esse texto, na sua solenidade, na sua gravidade, e nos ajude, a sermos uma igreja, fiel a palavra de Deus, nesta área, difícil, dolorosa, mas necessária, da disciplina.